Às vezes, tudo o que você quer é encontrar uma trincheira para se esconder. Eu fui para o Iraque. Cumpri o maior bombardeio desde a Segunda Guerra Mundial. Vi coisas que pouca gente viu. Minha trincheira, uma câmera fotográfica. Porque você pode até se esconder, mas nunca deixar de ver a realidade. É a sua história que faz a história da Nextel. Por isso a gente tem o melhor dos dois mundos. Rádio e internet 3G. Nextel. Seu mundo agora. Seu mundo agora.